Muito bem bolado! É, na verdade eu comecei a fazer uma coisa assim. Ah, do aí? É, eu conto muito. Eu conto muito. Eu conto muito. Eu tô contigo aqui. Tudo bem? Não vai ser? Não, não tira a sua cara. Sim, sim. Um minuto, um minuto, um minuto. Não precisa falar, usa essa boca só pra me beijar. Ah, para os fãs. Uh, você me pegou mulher? Não. Não, não, não. Venha comer esse palco. Carol. Comentário. Comentário, se eu não peço, eu não estou aparecendo. Não, não, não. Não, não, não! Não, não é. Ele quer aparecer, filma ele, pessoal. Filma ele. Filma ele, ele quer aparecer. Eu não estou desenhando? Vamos? Dá o zoom na cara dela agora. Como ela não joga bem? Rá! Ai, eu confio. Tchau, 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 porta, 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 porta. Vitor, vai. Sou presença no pagode, não largo o meu futebol. Quem me vê me vê sorrindo e vai ser sempre assim. Meu brother, eu fui na frente com a Letícia. Tia Letícia! Ô, tia Letícia! Tia Letícia! Eu não conhecia ninguém, eu nunca vi a minha na vida. Meu, eu peguei a cabeça dela e ela bateu aqui. E eu vou namorar, amiga. E eu fiquei parado aqui, parado dela. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Gostou? Gostou, não? Gostou, não? Eu sabia que era minha, irmão. Eu até hoje não sei o nome da mina, irmão. Eu sei que ela é amiga dela, sabe? Ela te suspeitou. Gostou dela? Meu, não beijei a mina aqui. Não gozou nela ainda? Não beijou nela ainda. A mina chegou aqui, eu só peguei os filhos, eu peguei ela pra fora e eu, tá bom, o que tadinha já era. Gostou no homem? Não, meu, eu não comi a mina, não comi a mina. Só quero que o moço, o moço até. Ela só que o moço. Eu não sou, ninguém tá me servindo de um ligado. Sou moleiro, diga-se. Não sei o que é que eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Humilde. Humilde. Deixa, deixa, a música entrar na sua cabeça. Deixa, só não deixa essa dor de acabar. É no pagode, é no pagode. É no pagode, é no pagode, é no pagode. Eu quero ver você, abalando no pagode. Toda produzida de cabelo, contra o corte de chainha, rodadinha, rebolando até o chão. Só que o pata-fala, que tem que ir no avião. Os outros, meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você, essa noite de verdade. Me chamando de amor, me chamando de paixão. Aba, aba, aba. É no pagode, é no pagode. Lê, 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 lê. É no pagode. Moral. É no pagode. Lê, 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 lê. É no pagode. É no pagode. Ana, eu te amo, você ia chorar. Você ia chorar, Ana. Ele tá ali, ó. Tá ali, ó, Ana. Ele tá ali, Ana. Muito bem bolado. Sou presença no pagode, não largo o meu futebol. Quem me vê, me vê sorrindo e vai ser sempre assim. Pera aí, pera aí. Joguei uma hora hoje, me ensinou o cara aqui, ó. Vem, macabudo. Sai pra galera, pra galera que é uma paura. Aí eu já me digo, ó, ei. Não, 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 não. Fala com o Jardim. Deixa que eu. É a Fabiana, né? É a Fabiana, né? Que cobiço, hein? Vou achar ela sozinha, falou, Ana. Ô, Viana, a Ana Bahia saiu. Eles saíram, Viana. Podia, né? Então, ó, recebendo hoje, pagodeiro Matheus Garcia. O leio Matheus Garcia. Você agressou um tempo lá no peito? Não, não. Não, não, não. Eu acho muito bonito. Tá. Eu acho muito bonito. Existe um ato aqui na sala, quer dizer, ó. Você concorda que o jogador só quer, está a cima do peso? Há 20 por hora, meu, por exemplo, eu estava 60. Não, não. Ah, o povo, né, mano? Mas eu não tenho pra bola, não. É isso aí. Aí, meu. Você tá muito cheiroso, né? Obrigado. Você, 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 vim com o que eu não fiz isso? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Vai, vai, vai. Um, dois, três e foi! Demo. Demo. Pede o Toma aqui em perder. Ah, tá, vai se equilibrar agora. Vai, toma aí, vai. Para chorar. Dois gigantes. Demo não, costa para mim. Não, 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 não. Não, os dois não, eu tenho. Vai, tem que dar o pessoal. Vai, tem que dar o pessoal. Vai, tem que dar o pessoal. Vai, que dá. Vai, que dá. Des, nove. Vai, Demo. Vai ganhar quem tiver mais, hein? Vai ganhar quem tiver mais. Ah, é. Pega no colo. Pega no colo. Olha a cara dele. Olha a cara do negão. Olha a cara. Vai, Gabriel, eu tô fingindo. De tantos anos que tu apoiou, cara. Vai lá, irmão. Vai. Três, dois, um, foi. Olha a cara do cut ali, hein? Olha a segunda e terceira do cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Dá largada, dá largada. Vai, vai. Faz um pouco de giz aí, meu. Vai, cara. Três, dois, um, gol. Gol. Não, 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 não. Estão se estudando, hein? Tá, tá certo? Faz força, né, amor? Estão assistindo. Faz força, né, amor? Estão se estudando. Estou dentro de brincadeira, amor. Estou dentro de minha casa, amor. Estou dentro de minha casa, depois. Estourar, vai estourar. Vai, Carlinhos. Estourou, venha. Pensa na tua família, amor, né? Paga de pento. Paga de pento. Penta. Pentoa, meu. Só ver esses troços dele, a gente não vai poder voltar. Não, não, não. 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 Vai ser, vai. Vai, meu. Vai, meu. Vai ser. Vai, meu. Vai ser. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu.